Fala galera, meu nome é André Acupelo E eu sou o Sergião Suagens E esse é o Kart na Veia Agora a gente vai falar muito de Rental Kart Kart Profissional, Reviews Mas não nessa ordem, tá? Kart Profissional é com ele Rental Kart vai ser comigo Mas vai ter muito kart, muito equipamento Tudo que vocês estão vendo aqui, a gente vai usar e vai mostrar pra vocês Do que a gente pode ensinar Esse mundo espetacular e maravilhoso do Kart Profissional Bom, mas curte a gente aí, acompanha o canal novo Um projeto muito bacana Vocês vão ter Kart na Pista, Fora da Pista Dica, mecânica Tudo que vocês imaginarem, vocês vão encontrar aqui Então pessoal, segue nas mídias sociais o Kart na Veia Oficial no Instagram E também no Youtube, Kart na Veia Oficial E só dá o like lá, se inscreve, ativa o sininho Porque vai chegar muita notificação bacana aí A gente vem forte, Kart na Veia Valeu!